Tadinho e batata! Tadinho e batata! Tadinho e batata! Tem memória nesse atua aí! Tadinho e batata! Tadinho e batata! Disposição maluco! A lima se prossegue! Confia em Deus e mão expressa A letra do rap! Estilo proibido! Vaz vir aí por mano! Realidade eu digo! Eu sinto me estressando! E pras comunidades Que são merecedora! É a dor do vapor! Nós não estamos à toa! Peço dignidade! Para o meu corpo build! Não escular se muda! O roteiro desse fio! Eu já cansei de ver! Me bate a revolta! Eu tô ligado truta! Que o mundo dá várias voltas! Quando não dão valor! Muito menos respeitam! Entra a mão de boca cheia! E alguns enjeitam! A sua opinião! Pode se expressar! Mas se não for humilde! Não chegue em nenhum lugar! Que prevaleça vivo! Na sua consciência! Que o mundo só gera revolta! Que causa violência! Irmão! Caimão! Na mesma cadeira! Nem complexo! Tá certo! Prevalece! Com a sua palavra! Unidos pela força! Justiça e liberdade! Paz! São missão na vida! E puso em mão! Tranquilidade! E os manos são sinistros! Tão tudo envolvido! E é moleque! Não é lindo! E os primos aliados! Já tão tudo bolado! Já caiu! Eu fecho o cordão de ouro! Tá firmado! E pra quem escolhe! Em outras tarjetórias! Eu sempre trago! Comigo na minha memória! É quente! Não jogo conversa fora! Hora do desabão! Tem que ser a boia! Filho chora! Ilumine meu bem! Na minha intenção! E proteger a família! E os menor de rua! Enquanto eu vou orar! A vida continua! Essa vela! Vem ver o dia! Me protege! Atrás do poder! Você me fortalece! Sangue do meu sangue! Guerreiro cala! Eu tô ciente! Que um dia você vai voltar! E os cifras do céu! É mais um criador! Veja lá e pode ter certeza! Lágrima solou! Quem vive com emoção! Essa é a vida louca! Com vive com adoro! E quero ser a boca! Ha! 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 E os manos! São sinistros! Tão tudo! E o nosso ponte é lindo! Todo mundo reunido! E os amigos aliados! Já deu tudo bolado! Já carriou! Fechou! Podão de ouro! Já privado! E pra quem sou! Em outras trajetórias! Eu sempre trago! Comigo na minha memória! Eu sempre trago! Comigo na minha memória!